Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Cê liga essa pretinha toda em periquitadinha Meio modeletezinha na pegada francesa Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas nervosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Puguesinha, 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 puguesinha Má cabeleireiros, no esteticista Marketing e pego, na vida de artista Puguesinha, 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 puguesinha Sou a barbiquelho que você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha posição É diferente, sou muito exigente Andabar, vamos lá, deixa eu me arrumar mesmo Andabar, vamos lá, já vou, já vou Andabar, vamos lá, deixa eu me arrumar mesmo Andabar, vamos lá, já vou, já vou Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir Cê liga essa pretinha toda em periquitadinha Meio modeletezinha na pegada francês Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Descentida, fatal, mas nervosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Fuguesinha, 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 fuguesinha Fuguesinha, 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 fuguesé Sou a barbequeu, se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha posição É diferente, sou muito exigente Andabar, vamos lá, deixa eu me arrumar Andabar, vamos lá, já vou, já vou Andabar, vamos lá, deixa eu me arrumar Andabar, vamos lá, já vou, já vou